Eu tava numa quebradeira, correndo atrás do real Aí me aparece uma blogueira, com ideia sensacional Falou pra eu jogar no tigrinho, pra eu ganhar um dinheiro a mais Eu só tinha meus 20 conto, apostei e perdi esse caralho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não, tigrinho, ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não, tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, me devolve meu dinheirinho Não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ô tigrinho, ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Tigrinho, tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, me devolve meu dinheirinho Que desgrama Boa noite Tchau, tchau.